Boa noite. O preço do quilo do boi vivo aumentou mais de 10% no Rio Grande do Sul nos últimos três meses. Uma pesquisa realizada pela URGS em frigoríficos gaúchos revela que a falta de oferta do produto é a principal causa do reajuste. De acordo com a pesquisa, na região metropolitana, em três meses, o valor do quilo vivo do boi teve aumento de 13%. O açougueiro Dersi Martins trabalha no ramo há 35 anos. Ele compra 1.500 quilos de carne por dia e conta como negocia. Tem que tentar sempre procurar os frigoríficos mais baratos, porque a gente tem vários frigoríficos, então a gente tem que joquear, tem que jogar com eles. Sempre vai ter um que vai ter melhor preço, porque eles também estão desesperados para vender. Então a gente tem que sempre procurar melhor compra para vender melhor. A elevação do preço da carne bovina é reflexo da falta de matéria-prima. Segundo o Sindicato da Indústria de Carnes, o Rio Grande do Sul exporta 10% do que produz. 90% da produção abastece o mercado interno e não é suficiente para atender a demanda. Obrigatoriamente tem que vincar em outros estados. O quanto vem depende do nosso consumo aqui. Se o preço lá está bom e aqui está alto, se busca lá para suprir mercado. Mas se a exportação está boa lá em cima e aí para qualquer mercado que eles exportem, não necessariamente para o mercado comum europeu, estiver um pouco melhor que o mercado interno, o boi lá sobe também. O boi subindo lá, subindo aqui, obrigatoriamente, a indústria vai comprar, vai girar, mas só que vai cair nas costas do consumidor. Os cortes de primeira foram os que sofreram os maiores reajustes. O quilo da picanha, do entrecô e da maminha tiveram alta de mais de 11%. Com o churrasco mais caro, o jeito é variar o cardápio. A preferência procura alguma coisa de menos preço. Ou fico só no peixe, no frango. Aí é carne suína também, que às vezes está mais em conta do que a carne de gado, que daí a carne de gado realmente é um preço bem mais alto. As agências do CINE estão com mais de 8 mil vagas de emprego abertas no Estado, quase um terço delas na região metropolitana. Os interessados devem se dirigir a qualquer uma das 132 unidades do Rio Grande do Sul. É preciso levar a carteira de trabalho. Entre as funções com o maior número de postos disponíveis estão a de alimentador de linha de produção, cobrador interno, faxineiro, abatedor, atendente de lojas e mercados, operador de caixa, servente de obras e vendedor de comércio varejista. O endereço e horário de funcionamento das agências estão disponíveis no site www.fgta.rs.gov.br. Esta é a última semana para o pagamento antecipado do IPVA 2015, com desconto máximo de 23% e parcelamento em até três vezes. Após o dia 31 de janeiro, é possível fazer o pagamento em cota única, mantendo os descontos de 2% para fevereiro e 1% para março, além das deduções do Bom Motorista e do programa Nota Fiscal Gaúcha. Quem não participar, terá o vencimento do IPVA entre abril e julho, de acordo com a placa do veículo. E foi lançada hoje em Porto Alegre a edição de número 28 do Fórum da Liberdade. Mais de 5 mil pessoas devem comparecer aos debates que, neste ano, acontecem no Centro de Eventos da PUC, nos dias 13 e 14 de abril. A 28ª edição do Fórum terá como tema Caminhos para a Liberdade. Segundo o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, entidade que promove o evento, a escolha do tema considerou o atual momento brasileiro em que a sociedade demonstra grande participação em debates envolvendo assuntos polêmicos. Caminhos para a Liberdade pretende trazer a liberdade como um valor supremo, que permita que a sociedade se construa de uma forma mais democrática, uma forma mais exitosa e consiga fazer com que o indivíduo tenha a possibilidade de buscar a própria felicidade. Caminhos para a Liberdade quer trazer a liberdade nas suas mais diferentes conotações, quer seja política, econômica, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Trazer a liberdade nas mais diferentes formas, de modo que a gente consiga defender e possa defender a liberdade em todas as esferas da nossa vida. Uma das principais palestrantes desta edição vem dos Estados Unidos e tem apenas 10 anos. Em um recado gravado em vídeo, Kailin Maikowski conta que está ansiosa para falar aos brasileiros sobre sua experiência como mini-empreendedora. A Kailin é uma menina americana que com 7 anos de idade, ela fundou a Tomorrow's Lemonade Stand, que em português é a banquinha de limonada do amanhã. Ela criou essa entidade, essa empresa, que é uma associação sem fins lucrativos por enquanto, que promove valores como a criatividade, como o empreendedorismo e faz com que crianças de 7 a 11 anos tenham a paixão por aquilo que fazem, tenham a possibilidade de assumir riscos e empreender efetivamente. Abriram hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudo para alunos de baixa renda em instituições particulares de ensino superior. Mais de mil universidades no país garantem bolsas parciais ou integrais. Depois de criar sete filhos e fazer o ensino médio junto com o caçula, chegou a hora de Jain entrar no ensino superior. Aos 66 anos, ela quer ser uma jovem estudante de direito. Sempre quis direito. Eu acho que ainda quero direito social e político depois. Não quero parar aqui. Este ano estão sendo oferecidas 213 mil bolsas do ProUni, 11% a mais do que no ano passado. E entre os cursos que registraram aumento na oferta de vagas, estão alguns bem procurados, como Medicina e as Engenharias. Mais de 30 mil cursos em todo o país oferecem as bolsas. Para concorrer, é preciso ter obtido 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação. A maioria das bolsas é para turno integral. Sem a bolsa é inviável. Não existe na minha vida a possibilidade. Mas, vou arriscar, né? As inscrições para o programa Universidade para Todos devem ser feitas exclusivamente na página do ProUni na internet. O prazo final é na quinta-feira, um minuto antes da meia-noite. A segunda-feira foi de calor intenso pelo Estado e a tendência é de que nos próximos dias, as temperaturas continuem altas e que uma nova frente fria aumente o risco de temporais em todas as regiões. O ar quente e úmido vem principalmente do interior do continente, trazendo os maiores volumes de chuva para o norte do Estado. É hora de conferir a previsão para amanhã. Na região metropolitana, a chuva chega à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a máxima será de 34 graus. No norte do Estado, o sol deve predominar pela manhã, mas à tarde há a possibilidade de trovoada. Em Carazinho, a mínima será de 20 graus. Na fronteira oeste, o dia será parcialmente nublado. Em Rosário do Sul, a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Na região central, a variação térmica será alta, com as mínimas amenas pela manhã e temperaturas altas à tarde. Em Rio Pardo, a mínima será de 23 graus. No sul, o sol ficará entre nuvens. Em Bagé, a máxima será de 32 graus. Moradores de rua de Porto Alegre participaram neste final de semana da primeira oficina sobre tuberculose. O projeto quer chamar a atenção para a importância da continuidade do tratamento contra a doença. O grafite e a música foram escolhidos pelos próprios moradores de rua para o projeto, batizado por eles de Se Essa Rua Fosse Minha. A ideia surgiu depois que campanhas tradicionais, como distribuição de panfletos e propagandas na TV e no rádio, não deram resultado. Por isso, no meio da apresentação, o recado foi dado. Porto Alegre é a quarta capital do país no número de casos de tuberculose. A taxa de desistência do tratamento, que dura seis meses, também é alta, 25%. A população de rua ainda enfrenta o desafio de continuar o tratamento sem as condições adequadas. Desde que o restaurante popular fechou, em julho do ano passado, ficou ainda mais difícil tomar os remédios. Existe uma orientação, inclusive dos profissionais da saúde, de que as pessoas só façam uso da dedicação após fazer a questão do acesso à alimentação. E esse tem sido um fator interditivo. O que você acha que precisa realmente para o projeto dar certo, então? Eu acho que o projeto dar certo tem duas coisas importantes. Uma das coisas, e eu acho que isso tem acontecido, é a gente sair da nossa caixinha e se colocar no lugar das outras pessoas. E o outro fator predominante é que a questão da insegurança alimentar na cidade de Porto Alegre seja sanada. Outras causas para o elevado número de desistências são a dificuldade de chegar até os locais que oferecem o tratamento e a falta de preparo dos profissionais de saúde para lidar com a população de rua. Por isso, o projeto vai focar também nestes profissionais. Essa questão da cultura, da arte, isso tudo vai ser desenvolvido também com os profissionais, né? Para a gente conseguir um melhor acolhimento com essas pessoas. Para que essas pessoas, esses moradores em situação de rua, consigam acesso dentro da unidade de saúde. Quais são as dificuldades que eles especificamente enfrentam? Principalmente a dificuldade de acesso, de abordagem, né? De como eu vou chegar àquele local onde ele está, até chegar ali, como que eu vou fazer com que ele tome esse medicamento. Então, todos os profissionais de saúde, eles enfrentam essa dificuldade. Depois de quase 12 horas, bombeiros e brigadianos resgataram os corpos dos dois homens que faziam rapel em Maquiné, no litoral norte do estado. Eles foram atacados por abelhas quando desciam uma cachoeira neste final de semana. E nesta época do ano, é preciso ter cuidado com os enxames que podem estar tanto na mata fechada quanto nas cidades. Neila mexeu com quem não devia. Eu fui fuçar, daí eu fui mexer com elas, daí elas vêm me picar. O ataque de um enxame a praticantes de rapel em Maquiné reacendeu a preocupação da população sobre como lidar com as abelhas. Afinal, elas estão em toda parte. E no verão, ficam mais ativas. A soldado Thais atende as chamadas de vítimas desses insetos. Geralmente, quando tem um dia, embora não seja ainda verão, mas quando tem calor excessivo, já somos muito mais solicitados em virtude do ataque de abelhas. Praticante de exercícios ao ar livre, Moisés diz que aprendeu a dividir espaços arborizados com as abelhas. Tem que deixar a abelha à vontade. A gente não pode agredir porque a abelha se sente agredida ao momento que se tapear. Então, a gente deve deixar ela à vontade que ela também não vai atacar a pessoa. Porto Alegre tem nove parques e mais de mil praças arborizadas ou não. A boa convivência com esses insetos em áreas públicas exige, claro, não só a atenção dos frequentadores, como também a supervisão das autoridades. A ESMA tem a responsabilidade de tratar deste assunto quando for em arborização pública, ou seja, árvores em vias públicas ou nas praças, nos nossos parques. A ESMA tem que olhar, ver se existe um enxameamento ou se existe uma colmeia em local capaz de dar acesso à população que está frequentando esses locais. No caso de enxames em residências, os proprietários podem pedir para apicultores o recolhimento das colmeias. Esse é um dos locais na capital onde são trazidas as colmeias recolhidas por apicultores. O Sr. José é um dos apicultores que faz esse serviço. Quantas colmeias o senhor costuma recolher por ano? Eu e o Nelson, a gente costuma em média 200 colmeias e todas vêm para cá. E daqui elas são alimentadas, colocado cera nova e a partir daqui vai para os apiários, que é no interior. O senhor diz que aqui é o pronto-socorro das abelhas, por quê? Porque a gente recolhe em Porto Alegre, a gente chama o lugar de desova, a gente traz para cá, é o lugar mais próximo dos locais que a gente recolhe. Já pensou em praticar hóquei de quadra neste verão? Pois crianças e adolescentes estão adorando essa oportunidade em São Leopoldo. O quadro Tempo de Esporte de hoje mostra a colônia de férias do programa Esporte Integral da Unicinos. Vivian quer ser professora de um esporte que muitos brasileiros ainda não conhecem. O que tu mais gosta no esporte? Bom, das atividades que as professores planejam do hóquei e também a gente brinca assim, de passar bola, fazer várias atividades, bom, se misturando com os outros colegas. O hóquei indoor ou o hóquei de quadra é praticado há cinco anos na colônia de férias do programa Esporte Integral da Unicinos. A atividade é uma das que mais desperta olhares e apesar da brutalidade da versão norte-americana praticada em quadras de gelo, aqui no país a modalidade prova que violência e esporte não tem nada a ver. Nunca ocorreu, desde que eu estou aqui, algum tipo de problema com o hóquei propositalmente. Às vezes dá um que outro acidente de jogo, mas eles não propiciam violência, apesar de ter um utensílio que pode gerar algum problema, nunca aconteceu nada. Mas a colônia de férias não fica só na quadra. Na área dedicada ao atletismo, esportes populares como a corrida e o salto reúnem a criançada em volta de um único objetivo, despertar competências. Para o coordenador do programa, é dessa forma que o esporte pode ser utilizado como ferramenta na educação das pessoas, trabalhando valores e reconhecendo qualidades. A certeza que a gente tem é que esse esporte precisa ser diferente daquele que a gente vê na mídia. Por exemplo, citando o futebol, aquele futebol que a gente vê todo dia com casos de juiz, de corrupção dentro do meio, ele, exato, ou que só importa o resultado, ele não é o mesmo futebol que vai ser educativo. E por falar nisso, outro esporte oferecido pelo programa é o futebol de rua. Sem juízo ou árbitros, as regras do jogo são definidas pelas próprias equipes, que juntas precisam resolver conflitos e fazer a bola rolar num clima de respeito e amizade. E é nesse mesmo clima que Melchizedek vai participar em breve do Sul-Americano de Futebol de Rua, em Buenos Aires. Para mim, ele é um futebol muito bom, que a gente redefine as regras e o sem árbitro, daí é melhor para jogar também. Ao fim da partida, o momento mais importante, refletir com as equipes se o jogo foi ou não produtivo. Isto é, se as regras foram respeitadas e como fazer para que os erros do jogo de hoje não atrapalhem a competição de amanhã. Até quarta-feira, os foliões podem comprar no Centro Municipal de Cultura os ingressos para o Carnaval de Porto Alegre. O que sobrar do lote de 6 mil entradas será vendido nas bilheterias do Porto Seco nos dias 6 e 7 de fevereiro, durante a Muamba. Foram colocados à venda 20 mil bilhetes, com preços entre 5 e 15 reais. Dona Maria comprou 6. Eu, meu filho, minha tia, meus irmãos, tudo vão. Enquanto isso, o palco da festa está sendo vistoriado. Integrantes do Conselho Regional de Engenharia fiscalizaram hoje as empresas responsáveis por serviços como iluminação, sonorização e montagem das estruturas metálicas. O objetivo é saber se as empresas estão habilitadas para o serviço. Uma empresa não habilitada nestas questões, o que nós podemos ter? Alguns acidentes. Então, nossa fiscalização, ela visa também a segurança da sociedade. O Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues fica na Avenida Érico Veríssimo, número 307, no bairro Menino Deus. Para os desfiles do Grupo Especial, nos dias 13 e 14 de fevereiro, para o desfile das campeãs, o valor é 15 reais. Já para assistir ao Grupo A, o ingresso custa 5 reais e a entrada é franca para os desfiles do Grupo de Acesso. E também no Centro Municipal de Cultura, quem gosta de carnaval pode conhecer parte da história desta festa popular, através da mostra Que Rei Sou Eu? Uma Década de Amor ao Carnaval. Sapatos, roupas, objetos e fotografias. Um acervo reunido para contar um pouco da história do Carnaval de Porto Alegre. As fantasias são de Fábio Versosa, rei momo por 10 anos. O desejo de levar ao público as memórias desta festa popular é antigo. A ideia da exposição se deve a isso, né? A gente muito pouco se tem de bibliografia, de exposições, aonde incluem o Carnaval. Nós, carnavalescos, fazemos uma cultura popular igual a qualquer outra. Aliás, eu sempre digo que a nossa ainda é mais completa, porque num único evento nós temos artes cênicas, música, filosofia, poesia, história. Nós temos todos os segmentos representados num único momento. Roupas de diferentes cores e temas. A de 2014, por exemplo, é inspirada na Copa do Mundo no Brasil. Já esta faz referência a Chapanã, guerreiro de religiões afro-brasileiras. A mostra também presta uma homenagem a Miudinho, rei momo de Porto Alegre, por 22 anos. Meu grande ídolo desde criança foi o Miudinho. Eu reconheço que Vicente Rau foi o maior rei momo e que ficou durante mais tempo na cidade de Porto Alegre. Mas a oportunidade que eu tive de conviver com o Miudo fez com que eu criasse um carinho, um afeto todo especial. Dessa forma, homenagear aquele que eu tenho uma verdadeira idolatria, né? Uma verdadeira paixão que, pra mim, foi um símbolo do nosso Carnaval e um símbolo da cultura de Porto Alegre. É possível observar as mudanças nas fantasias ao longo dos anos. Esta roupa usada pelo rei momo Miudinho, na década de 70, com coroa e botas, é bastante tradicional. Já esta outra, que vai ser utilizada por Fábio Versosa este ano, é mais ousada. É uma homenagem a Ogum. A coroa se transformou em um adereço e o cetro em uma espada. Jonathan foi ao Centro Municipal de Cultura comprar ingressos para o Carnaval e aproveitou para conferir a exposição. Eu acho bacana retornar à lembrança dos momentos passados e eu acho bacana também essa parte de colocar a exposição, todas as fantasias que, no caso, ele usou, né? E experiência boa da gente relembrar os momentos antigos. A exposição pode ser conferida até o dia 30 deste mês. O horário é das 9 da manhã às 6 horas da tarde, de segunda à sexta-feira. E mais de 30 mil pessoas participaram da abertura do Carnaval de Rua de Porto Alegre neste final de semana. A festa aconteceu no sábado no bairro Cidade Baixa. Porto Alegre, em parceria com a Brigada Militar e a Polícia Civil, em frente à paróquia Pão dos Pobres, durante cerca de três horas, os músicos do bloco Panela do Samba embalaram o público que também contou uma praça de serviços. A festa terminou por volta das 9 da noite. Tchau. Tchau.